E já começou a live do presidente Jair Bolsonaro, vamos acompanhar ao vivo. Quer um abraço também? Pô, eu quero também. Eu não consigo levantar, tô com os microfones presos aqui, ó. Pode abrir aqui, Desil? Pode, pode. Caramba, o bus, o busão do Itapemirim, é isso mesmo? Mas você recebeu de alguém isso aqui, comprou, como é que é? Comecei o seguinte, a Itapemirim tava conosco lá, mostrando os investimentos que vai fazer no transporte, rodas de passageiros, e no transporte aéreo. A gente tá habilitando a empresa agora, pra começar a operar no transporte aéreo. A Itapemirim vai entrar no transporte aéreo. E aquela desregulamentação que você fez pro setor aéreo? Rapidinho aí, fala alguma coisa daqui lá. Presidente, é um programa Bom Simples, que é um programa de desregulamentação e simplificação do transporte aéreo. E nasceu porque a gente vinha escutando dos pilotos, dos profissionais, das empresas de transporte, de aviação agrícola, de aviação experimental, né, de aviação executiva. A dificuldade que eles tinham, o custo que eles tinham. Então bolamos lá no Ministério do Programa, né, que nós vamos fazer uma série de simplificações regulatórias. São mais de 50 itens de simplificação. Por exemplo, validade da habilitação do piloto, não vai ter mais validade. Porque o piloto já faz exame de saúde todo ano. Ele já treina todo ano porque ele tá voando. Não precisa renovar todo ano a habilitação. Isso, no final das contas, é custo que a gente vai diminuir. É o mecânico que vai poder, por exemplo, dar assistência remotamente àquele piloto, àquela aviação, que tá lá no meio da lavoura, né, e quando ela tem um problema. Porque, do contrário, a gente tinha que ter um mecânico certificado indo lá na lavoura pra fazer manutenção. É o simulador, que não vai ser mais necessário ir todo ano pra fora, pro exterior, pra fazer, né, o exercício de simulador. O piloto tá voando, ele vai a cada dois anos, não vai precisar ir todo ano. E pra quem o piloto presta serviço, ele será barateado também. Todo mundo ganha. Eu pretendo, até porque é te convidar, né, eu pretendo ir pra Barcelos, lá no Amazonas. Eu quero conhecer um pouquinho, quer dizer, quase não tem, muito pouco, o turismo na região. Então, nessa tua desagulamentação, quando se fala em hidroavião, o que que você facilitou pra hidroavião operar naquela região? Ah, o hidroavião que não podia, não tinha regulamentação nenhuma pro hidroavião, ele vai poder operar. Então, quando operar, haverá clandestino. A gente vai regularizar o serviço do hidroavião na região amazônica. Vamos usar esse potencial de rio que nós temos lá. Aí, a Amazônia é uma grande pista de pouso pro hidroavião, né? É isso. Já passou você com o teu aviãozinho, teu amigo aí, quem tem recurso, obviamente, né? Fazer um, levar teu aviãozinho pra, um hidroavião pra região amazônica, tá? E pode pescar, você pode e pesca, sem problema nenhum, né? E o que nós queremos mostrar com isso também? Logicamente, vamos abrir isso aí pra outros países também, o pessoal voar a região, explorar, devidamente autorizado por nós, até pra mostrar que a Amazônia não pega fogo. É impressionante, né? Não pega fogo. Hoje tá na formatura do pessoal lá do... O pessoal do Itamaraty, né? Como é que é o nome lá da... Rio Branco. É, Instituto Rio Branco. Até falando que eles são os nossos porta-voz lá fora, pra mostrar a verdade aqui dentro. Agora, falar a verdade e mostrar é difícil. É mais fácil mentir, né? Ah, tá tudo pegando fogo lá, esse governo é insensivo. É mais fácil. E todo mundo bate palma. Tem que mostrar a verdade. Inclusive, estamos acertando uma viagem via o nosso... A SAI, a Subsecretaria de Assuntos Estratégicos, através do Almirante Rocha, convidar os embaixadores aqui de outros países, né? É, pra gente... Estamos de volta agora também no rádio. Pra quem nos ouve pela rede Jovem Panil, seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Já fiz de bandeirante esse trecho aí, meu tempo de militar. Já fiz de búfalo, tá? Pra... Você vai ver que nesse percurso todo, deve ter na faixa de mil quilômetros, sei, mais ou menos aí, porque você não enxerga uma fumaça, tá? Você não enxerga um hectare de floresta amazônica desmatada. Pra mostrar isso pro mundo. Agora, onde pega fogo, geralmente é o mesmo lugar todo ano. É o... É o pequeno agricultor, é o ribeirinho, é o índio, tá certo? Alguns são criminosos, sim. São criminosos. Mas, em grande maioria, não o são. Marcão, vamos lá, Marcão, fala aí. Uma coisa só sobre essa parte de voo, e com toda essa simplificação, mas manteve a segurança de voo também. Isso é importante lembrar, que as vezes as pessoas ficam imaginando que se simplificou, mas a segurança de voo é mantida. Marcão, hoje é o dia do paraquedista. Isso. Eu saltava um pouquinho abaixo, em torno de 400 metros de altura. 400 metros. Você foi a 400 quilômetros. 400 quilômetros é mais ou menos a distância. Rio-São Paulo, né? E você levanta, imaginou 400 quilômetros. Eu estou mais seguro a 400 metros, ou você a 400 quilômetros? Olha, eu acho que é 400 quilômetros. Se a gente cair de lá, quem tem mais chance de safar? Eu acho que é 400 quilômetros. Enquanto está dentro da espaçonave, 400 quilômetros. Se sair, aí o ambiente é completamente hostil. Mas a nossa velocidade lá protege, né? Você está com 28 mil quilômetros por hora. Inclusive, né? Lembrar meu tempo de estudante aí, a 400 quilômetros existe gravidade. Existe. E por que você não cai? Por causa do quê? Pelo movimento. A dinâmica do movimento é basicamente como se estivesse caindo fora da Terra o tempo todo. E você pode imaginar que a aceleração centrípeta ali, ela contrabalança. Faz um contrabalanço com uma gravidade. Você fica fazendo isso aqui, é isso? É assim? É assim? É, você está o tempo todo. Então tem a gravidade, são os dois vetores, né? Qual é o resultado dos vetores? É perpendicular ao eixo que parte da Terra. Isso. E é quase zero. Quase zero. É quase zero. É quase zero. Porque a estação, ela vai caindo. Todo dia, ela perde um pouco. Porque mesmo em 400 quilômetros, ainda tem alguma raça, ela começa a perder altitude. todo dia, a gente perde um pouco de altitude. Por isso que, de tempos em tempos, a gente aciona os motores, o que a gente vê lá acionado, para poder aumentar a velocidade. Quando a gente aumenta a velocidade, ela estabiliza em uma obra. E você, tem vontade de voltar para o espaço um dia ou não? Tem, tem. Precisa emagrecer um pouquinho. Com esse silhueta, tu vai caber lá no outro. Olha... Precisa emagrecer um pouquinho. Você está mais gordo que o Elodegão, porra. Aí, ó. O Elodegão está parecendo um bailarino, um bailarino ali, ó. Um bailarino. Mas é muito grande, muito alto também, não cabe, não. Tá certo. E aí, pessoal, vamos lá. Rapidamente. Primeiro, agradecer aqui o... o Augusto Nunes, que é a sua equipe. Está colocando um ar no pingo nos índices. Está com 73 mil. Está derrotando a gente, Augusto Nunes. Eu estou com o total, né? Facebook, YouTube, 37 mil. E ele está com 73 mil. Quase o dobro, né? Foco no Brasil, 2 mil. Folha Política. Folha Política. E não é aquela folha, não. 3 mil. Jovem Pan News. 9 mil em torno de 120 mil pessoas nos assistindo aqui agora aqui. Primeiro, uma nota triste, né? Eu que fui parlamentar por muito tempo. O deputado Haroldo Oliveira. Depois ele concorreu numa... Juntamente com o meu filho, o Flávio. Tinha duas vagas no Rio de Janeiro. Eles estavam... O Flávio estava em segundo, terceiro. O Haroldo estava mais lá para trás. Na reta final nós entramos na campanha dele. E a campanha foi isso aqui. Internet. Custo zero. O Haroldo acabou se elegendo juntamente com o Flávio. Mas, infelizmente, o nosso querido Haroldo Oliveira, que foi cadete... A turma 59 da mão. A turma 59. Tinha 4 anos de idade, né? Se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Depois chegou ao posto de capitão. Fez um IME também. Um IME igual a você. Daí ele pediu demissão do exército. Trabalhou como ex-estatais. Era um religioso, evangélico. E estava, se eu não me engano, aí o décimo, décimo mandato de deputado federal e o primeiro de senador. Se eu não me engano, 83 anos de idade. É. É a tendência de todo mundo chegar lá, né? Pode chamar a gente velha agora, mas quem está chamando... Reze muito, cuide o teu corpo. Você vai chegar lá um dia. Aí vai ficar velhinho também. Por enquanto não tem aí a fonte da juventude. Tem, Marcão? Ainda não. Se ficar no espaço lá... E se você ficar no espaço lá e... Peraí, mas quando você vai contra o fuso lá, você não... Você não pode sair numa segunda-feira e chegar num domingo no destino? Não. Não pode não? Bom, fuso horário, em termos de fuso horário aqui na Terra, sim. Não, peraí, pode. Se pode, você fica mais jovem, né? Senão... Agora, no espaço, o que o pessoal fala é de efeito relativístico. É muito insignificante, mesmo com 28 mil quilômetros por hora. Então, nossos sentimentos ao Capitão Maral de Oliveira. Deus conforte sua família e o tenha bem guardado, ok? A vida... Ótima pessoa. A vida é essa aqui, né? Um breve retrospectiva. Sábado, estivemos em Resende. Você esteve, Terceiro? Estive. Teve lá? Entramos no pátio. Eu não lembro de você, não. Você estava lá? Tenho certeza? Eu até observei que na turma que estava recebendo os padrinhos, tem muitos vocacionados para engenharia. É? Porque o pessoal é bonito igual você? Exatamente. É uma coisa que a gente brinca muito entre nós, né? Mas, realmente, o pessoal que vai para a engenharia é o pessoal mais feio, Terceiro. Se bem que você, você não é tão feio assim, não, Terceiro? Quase fui Netuno, presidente. Tá, inclusive, conversei há pouco tempo com o ministro da Defesa Fernando. Tendo em vista o protagonismo, né? Como o Terceiro tem tido a colaboração do Exército, dos Batalhinhos de Engenharia de Constituição, que o número de vagas para a cadetada lá de engenharia sofre uma pequena majoração, né? E, obviamente, vai tirar uma, duas, três vagas da infantaria, cavalaria, artilharia. Não é que não seja necessário, são necessários. Mas, acredito que essa arma técnica seria bom receber esse recurso. Até porque eu acompanho por muito tempo, Terceiro, enquanto parlamentar, por dez anos aproximadamente, as evasões das Forças Armadas. E vi aqui, em média, 190 por ano, somando todos os oficiais. Praças equivalentes a três vezes aí. E muita gente do quadro de engenheiros militares, do ITA, do IME, Saúde, tá? O pessoal, engenheiros também da Marinha. E é um pessoal que é muito assediado pela iniciativa privada. Você já foi assediado, Terceiro? Tá? Então, o pessoal, realmente, querem comprar o passe do Terceiro. O Terceiro é o meu Neymar aqui. Terceiro, não sei quem, né? É uma pessoa que, na área dele, realmente, é excepcional. Todos elogiam e veem, consegue ver, realmente, o seu trabalho nas ferrovias, rodovias, nos aeroportos também. Então, o Terceiro, realmente, é uma pessoa excepcional. Não há dúvida que ele é assediado com salários astronômicos, que, realmente, faz jus à sua competência. E ele tá por patriotismo conosco. Outros nós, sim. Você também, né, Marcão? Você podia estar ananado agora. Quanto é que você... Por alto, por baixo. Podia estar ganhando quanto lá fora? Não quiser falar, você vai falar, não. Não, bem mais. Bem mais, bem mais. Em dólar, inclusive. Ah, e outras coisas. Então, são pessoas que, realmente, estão trabalhando por patriotismo, pensando em mudar o Brasil. E o Brasil tá dando certo. Há poucos dias eu falei que no meu governo não tem corrupção. Daí, pinta a corrupção aí de um governador ou de um parlamentar. A pessoa quer botar na minha conta. O que que é o meu governo? São os 23 ministérios. São as estatais e os bancos oficiais. Então, até hoje, né, estamos quase dois anos. Zero corrupção. Pode ser que apareça? Pode. O ministério do Tarcísio é enorme. Pode ser que eu tenha um problema com o DENIT no canto qualquer por aí. A gente vai correr atrás e vai dar uma voadora no pescoço do cara. Isso pode acontecer. Agora, nós fazemos de tudo pra que isso não aconteça. Mas também porque, além do critério técnico pra indicar as pessoas, o nosso outro ministro da Controadoria Geraldo União, né, o capitão também, o Wagner Rosário, ele é um cara que fica rodando ali um disco dele, né, vendo contratos, se porventura existe auditorias, né, os contratos aí com publicidade, ele pega lá, né, e não é só nosso governo não, também pra fora, né, ele pega lá, vê se o contrato tá batendo com o que... Se a empresa, por exemplo, primeiro é idônea, primeiro passo lá. Se o contrato tá sendo entregue, o que tá no contrato. Pô, acendeu luz amarela? Polícia Federal. A gente não tem prazer nenhum quando história aqui detona aí um corrupto fazendo uma besteira qualquer no Brasil. Não fica feliz com isso. Gostaria que isso não acontecesse. Mas, em grande parte, ajuda, ajuda a inibir. Então, sabe, tivemos resenha de espadinho. Daí uma coisa que virou rotina, já que é helicóptero, né, aproveitando o retorno dessas viagens. Logicamente, com outras coisas, trabalhamos, né, resenha também. Paramos em Caçapava Velha. O Cid, qual o nome do Salão de Beleza que inaugurou? Não foi em Caçapava Velha que nós inauguramos? Foi, né? Caçapava Velha. Espaço Edna Santos. Espaço Edna Santos em Caçapava Velha. Você que é de São Paulo, né, quiser fazer um cabelo, um capricho, receber um banho de loja, você sai já todo perfumado, tá? Espaço Edna... Edna Santos em Caçapava Velha. Não tô cobrando o comercial, não, hein? Se tivesse cobrado, eu teria que pagar quanto? A Edna teria que pagar quanto aí? Vixe, tem que ser muito caro. Muito caro. Mas o bom que tem espaço no meio também. Tá. Seguimos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro. São sete horas e dezesseis minutos. Vamos voltar a acompanhar. Você compareceu no aniversário? Não, eu tava fora. Você foi convidado? Eu fui convidado. A Laura te convidou? Então, a Laura fez dez anos. Realmente, quando bota uma foto dela no Facebook, é uma coisa fantástica, né? Eu acho que bateu um milhão de likes. Vê, vê aí. Um milhão. Bateu um milhão? A Laura é uma fortíssima candidata para 2022, ainda não? É. Fortíssima candidata do Laura. Ontem ela ganhou um presentinho lá no Sirius. Lembra que ela ganhou um brinquedinho lá para... Ah, vamos enxergar lá. Então, vamos adiantar. Tivemos ontem no Sirius, em Campinas. É... Campinas é o Centro Nacional de Pesquisas em Materiais, né? É. Energia e Materiais. Eu vi lá. É o mais avançado do mundo. Então, comecei meu discurso falando o seguinte. Nós estamos no futuro. É. É impressionante. Conta pra gente aqui. Aquele feixe de elétrons, né? É direcionado para cima de um alvo. É. No meu tempo lá atrás, até falei, né? Aham. Em novecentos e cinquenta anos atrás, olha só, meio século atrás, eu e o Augusto Nunes aí, meio século atrás, né? Acho que não tem ninguém mais velho do que o Augusto Nunes aí. Eu via lá, eu aprendi na escola, né? Eu era um científico, né? De boa qualidade. É que, de acordo com o espectro de uma luz que você via numa lâmina, você sabia o que tinha, por exemplo, naquela estrela. É isso mesmo? Aham. Agora, isso aqui é uma coisa fenomenal cinquenta anos depois. Conta um pouquinho pra gente, Marcos. Olha, o Sirius é um acelerador de partículas, né? Acelera um feixe de elétrons e de quarta geração mais avançado do planeta. Isso é importante ressaltar. Mais de oitenta por cento feito em tecnologia nacional por empresas nacionais. É a nossa instalação de ciência mais avançada do país, né? E certamente mais avançada aqui do hemisfério da América Latina. E a função dele é justamente analisar estrutura atômica, estrutura molecular de qualquer tipo de material que a gente coloque ali. E ontem a gente iniciou a linha Manacá. A primeira linha já está em operação. Eu quero repetir aqui o que eu falei a semana passada. É, logicamente, eles fazem isso com recurso público e cada vez está mais difícil você investir. Mas ali, conversando com os engenheiros, eles falaram que dado um raio de mais ou menos quinze quilômetros, dado a excelência de empresas que existiam ali, poderíamos ter também ali fora um vara do silício da biotecnologia. Isso mesmo, Marcos? Exato. Ali, o Sirius, ele faz parte do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Além do acelerador de partículas, nós temos um laboratório de biorrenováveis, um laboratório de nanociências e um laboratório de ciências biológicas, vamos dizer assim, de biociências. Isso aí, composto com o nosso futuro plano ali, é um laboratório nível de biossegurança 4, para poder analisar, estudar e trabalhar com vírus, por exemplo, de altíssima periculosidade. Isso aí somado com toda a infraestrutura de ciências que nós temos em volta, universidades e outras coisas. Para você chegar na Anitta, aquele vermífago, começou lá também? Começou no LNBio, o Laboratório Nacional de Biosciências, com 2 mil medicamentos sendo analisados com inteligência artificial, modelamento matemático. Dali, 5 deles foram selecionados para fazer testes in vitro com célula real no laboratório, células humanas. Esse daí, a Anitta Zoxanida, chegou a 94% de inibição do vírus e aí passou para os testes clínicos, foram 500 pessoas, 500 voluntários. Eu vi lá também o pessoal analisando as rochas, onde se extrai o petróleo, e poderia aumentar em 100% a produtividade, quase 100% a produtividade, de acordo com essa análise. Estamos de volta agora também no rádio, formada aqui mais uma vez a rede Jovem Panheiros. Muito obrigado a você pela excelente audiência mais uma vez nessa noite de quinta-feira, milhares de pessoas nos ouvindo ou nos assistindo. Vamos voltar a acompanhar a live do presidente Jair Bolsonaro. Quando a produção do poço começa a ficar baixa, a gente precisa achar maneiras de aumentar essa produção. Quando você estuda a rocha, que parece uma esponja com óleo dentro, se você injetar certos detergentes, você consegue fazer essa separação e aumentar a produção. Nessa fase, em torno de 100%. Mas se pensar num pré-sal como inteiro, esse tipo de estudo pode aumentar de 7% a 10% o rendimento do pré-sal. Imagina quanto isso dá de retorno. Então, falta recurso. Eu falei isso um tempo atrás aqui, não sei se na semana passada ou retrasada, a Petrobras, que tinha um contrato de publicidade com uma escuderia de Fórmula 1, 700 milhões de reais em 5 anos. Já conversamos com o presidente na época, né? Nós não podemos interferir na Petrobras. Poder é que a gente pode, né? Porque no meio, nós que indicamos o presidente, a gente não faz isso. E esse contrato, então, foi rescindido. E agora eu falei lá que a responsabilidade é tua. Vamos procurar a Petrobras novamente, se houver meios, né? E apresentar uma sugestão para a Petrobras. Para investir lá nesse Centro Nacional de Pesquisa em materiais. E se tiver recurso? Se tivesse 700 milhões, pode ter certeza que a gente faria ali o nosso vado silício da biotecnologia. Ainda sobrava dinheiro para muita coisa. 700 milhões. Pessoal, fala em corrupção. Eu não vou falar que isso gerava corrupção, não. Cada um pensa que bem entender aí, tá? Mas, logicamente, que o diretor de marca da Petrobras, com um contrato desse, ele deve estar vibrando na época, né? Alguma coisa... Ou ele é apaixonadíssimo por Fórmula 1. É, não é? Tá certo? Tá certo? Mas uns 700 milhões desses, em 5 anos, dali a 140 milhões por ano, tá? Imagine o que nós faríamos ali, que era a região de Campinas. Então, a gente vai procurar a Petrobras e vê se é possível, tá? É... Pra gente ter recurso, né? Pra alavancar aqui a ciência e pesquisa em nosso Brasil. Ok? Olha, a gente... Vamos lá procurar lá o Castelo... Quem é o Castelo? É o Castelo Branco, né? É recurso pra ciência e tecnologia. É um investimento que ele multiplica no tempo. Lembra aquele negócio de Israel e Japão? Não. Não. O que você que falava? Falava assim... Ah, sim. Vejo o que eles não têm, vejo o que eles têm. Marcão, passamos também rapidamente em Peró, que é o Centro Tecnológico da Marinha. Isso. Você viu lá como é que nós enriquecemos o urânio até 20%, né? Até 20%, 19,9%. Ali é um centro da Marinha que trabalha com energia nuclear, né? E toda essa tecnologia pra enriquecimento de urânio e também o desenvolvimento do motor, né? Do submarino nuclear brasileiro. Esse é um projeto que tem há muito tempo. E agora, ali no Ministério, a gente tem empurrado bastante, principalmente o reator multipropósito. Esse reator multipropósito, ele é utilizado não só pra alavancar essas pesquisas, mas também pra saúde, pra agricultura. Muitas aplicações também têm um retorno de investimento enorme. É uma tecnologia que só o Brasil tem. É. Desenvolvida pela Marinha. Só o Brasil tem. Recebemos na terça-feira o Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Roberto Brahe. Algumas coisas reservadas. Nós também assinamos três acordos ao interesse dos americanos no Brasil e ao interesse do Brasil nos americanos também, tá? Eu tenho um sonho de agregar valor em alguns minérios que temos aqui. E pretendemos, sim, buscar acordo com países como, por exemplo, os Estados Unidos, nesse sentido. Pra que o Brasil não fique apenas conhecido como exportador de commodities. Exporta o que tem no campo, exporta aí minério. E a gente costuma dizer, muita gente manda um navio... Dá pra você pagar cinquenta viagens de outro navio pra fora. Isso chama-se tecnologia, que o Marcos, por isso que o Marcos Ponto tá cumprindo... Ó, lembrar que nós temos o Granioté, laboratório de grafeno, nióbio e terras raras, já pronto pra ser inaugurado. Na volta ali, paramos também de forma inopinada. Tá funcionando aí, cara? Em Elias Fausto. Elias Fausto. Muito bem, paramos no campo de futebol. Fomos muito bem recebidos pela população. Foi na padaria, comprei uns... Alguém deve ter pago, porque eu não paguei, pô. Pagou? Pagou, filho? Quem tava lá? Você pagou o sonho? Sim, senhor. Pagou? Não deu calote, não? Não, senhor. Então pagamos um sonho, uma Coca-Cola e garrafa, né? De vidro, que tem outro gosto. Tá certo? Quem gosta de Pepsi também fica à vontade. Eu gosto de Coca-Cola. Eu escolho a cola que boto pra dentro. O bucho é meu, pô. O bucho é meu, tá certo? Vamos lá. Deixa eu aproveitar um pouquinho, Marcão. Você falou demais, Marcão. Deixa eu falar um pouquinho com o Tarcisa aqui. Vai lá. Tarcisa, vamos lá. A Malha Paulista, tem uns dois, três meses que nós falamos. Cinco meses. Sim, tudo isso? Cinco meses. Que nós falamos da Malha Paulista. Nós assinamos o contrato em abril, em maio. Assinamos o contrato em maio, na Malha Paulista. Você fez aqui uma projeção de quanto seria investido pela iniciativa privada, em torno de seis bilhões de reais. Reais em cinco anos. Cinco anos. Quanto de emprego geraria? Tá certo? E... Mas tem um cara aí que, sem falar o nome, que parece que anteontes, né? Lançou como sendo dele, o estado dele. Mas tudo bem. Fala uma coisa da Malha Paulista pra gente aí, Marcão. O projeto é muito bom, né? Mas é do governo Bolsonaro. Nós fizemos a prorrogação da Malha Paulista. A Malha Paulista é uma malha importante porque ela se conecta com a Malha Norte, que vem de Rondonobos, vem do Mato Grosso. Se conecta com a Ferrovia Norte Sul, que nós fizemos o leilão. Estão sendo investidos lá 2,8 bilhões na Ferrovia Norte Sul. E ano que vem, no meio do ano que vem, presidente, ela vai estar operacional. Vai estar funcionando inteiramente. Vamos estar ligando Itaquia Santos. Na Malha Paulista, nós vamos investir 6 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, nós vamos ter duplicação de linha. Nós vamos ter substituição de domênios, substituição de trilhos. Construção de contornos ferroviários. Construção de parte de manobra. A reativação do ramal de Colômbia, que estava paralisado, estava abandonado. A reativação do ramal de Panorama. E, no final das contas, a gente dobra a capacidade da Ferrovia. Ela sai nesses 5 anos. De 35 milhões de toneladas de capacidade, para 75 milhões de toneladas de capacidade. E 1 bilhão e 200 já vão acontecer no ano que vem. Então, já começa no ano que vem. Depois, nós vamos investir 1,9 bi no acesso a Santos. Para que essa carga também não tenha gargado na chegada do porto. E pouca gente sabe, mas hoje nós já estamos descendo 22 milhões de toneladas de grãos do Mato Grosso para Santos, via Ferrovia. E isso vai crescer muito nos próximos anos. Então, é um investimento fenomenal, que é um dos investimentos ferroviários que nós estamos fazendo. A gente dizia, presidente, que ia contratar 30, 40 bilhões. Nós vamos ter que mudar a meta, porque 30, praticamente, a gente já contratou. Outra coisa é ferrovia. Nós estamos priorizando isso aí. A Norte Sul começa lá no Maranhão, Tocantins, Goiás e morre no porto de Santos ali. Faltavam 1.500 quilômetros, é isso? 1.537. 1.537. O meu número na academia era 1.531. 1.531. Quase até lá. Primeiro, deveria ser concluído em 2022. Dá para antecipar isso aí? Nós vamos, em junho do ano que vem, ela vai estar pronta operando. E como é que são os vagões ali? Bom, nós vamos ter todo tipo de carga, né? Nós vamos ter os vagões para granel, para commodities. Agora, para container, nós vamos operar com vagão duplo, né? Com container duplo, double stack, que a gente chama. Então, é muito mais carga na mesma composição. Então, adaptamos as obras de artes especiais, que são os viadutos. Rebaixamos linha ou aumentamos o viaduto para poder passar com esses vagões empilhados, né? Que vai dar muito mais capacidade para a ferrovia. Era uma coisa que a gente não tinha no Brasil. Começamos a operar já na Malha Norte e Malha Paulista. E a Ferrovia Norte Sul vai operar do mesmo jeito. Transnordestina, está indo? Está em obra. Nós temos quase 1.200 funcionários hoje trabalhando na construção, no segmento do Piauí. de Eliseu Martins, até Missão Velha, no Ceará, e de Missão Velha, em direção ao Porto de Peçante. Isso é estrada de ferro, né? A outra, a estrada de ferro, a Fiol, é a ferrovia internação, o SLS. Como é que está a caminhão lá? Bom, está no TCU para a gente licitar agora, fazer o leilão da concessão do primeiro trecho, que é a Caetité Ilhéus, e no segundo trecho, que é a Caetité Barreiras, ele está em obra, inclusive, com a participação da engenharia do nosso exército. Então, vou até lembrar, o TCU tem sido grande parceiro do Tarcísio, das obras do governo, o TCU tem sido excepcional, vamos elogiar os nove ministros, agora tem um novo agora, a partir de janeiro, que é o Jorge, que é o major da Polícia Militar, um excepcional advogado, amigo, competente, está felicíssimo com a aprovação, sei lá, do dia de ontem, a gente sabia que não ia ter problema nenhum com o nome dele, que é uma pessoa muito querida. Trabalhou comigo e com meu filho por um tempo lá, enquanto parlamentar, o pai dele foi o capitão do exército, que veio de sargento, né? Uma pessoa excepcional, lamentavelmente nos deixou em 2018, mas os nossos parabéns do TCU, na pessoa do José Búcio, o presidente ainda do TCU. Alguma coisa mais para o TCU? Não, é só agradecimento, profundo agradecimento, porque nós temos feito coisas muito ousadas, e que vão trazer investimento em estrutura, investimento pesado, e não seriam possíveis se a gente não tivesse essa compreensão, essa parceria, essa construção conjunto com o Tribunal de Contas da União. Esses são craques, são excelentes técnicos, e agora o Jorge vai engrandecer aquele time lá. Tem tempo de ferrovia também, Marcos? Pois é, isso que eu ia falar aqui, eu estou me segurando. Você quer fazer uma cidade de ferro daqui para a Lua? O que tu acha, é boa? É difícil. Não dá a fazer não? O Tarcino não faz não? O Tarcino não faz não. O Tarcino não faz não. Já que no passado já pensaram em fazer uma ponte lá de Recife na Noronha. É isso mesmo, Jô? É complicado. Já pensaram em fazer uma ponte? Mas olha... O viaduto, na verdade, o que seria? Uma ponte. Uma ponte. Uma ponte mais longa. O que é mais fácil fazer? Essa ponte até Ferro da Noronha ou uma via? Uma asfaltada? O Tarcino asfaltar até a Lua aí? O que tu acha que é mais fácil aí? A ponte para a Noronha é possível. Fala, Marcos. Mas olha, eu estava me segurando aqui pelo seguinte. Eu comecei a minha vida na Rede Ferroviária Federal, com 14 anos. Eu era eletricista aprendiz lá. Aí eu sempre ficava olhando. Pô, a gente precisa ter mais ferrovia no Brasil, mais ferrovia... Obrigado, Jô. Isso é muito bom. Eu lembro que eu morava nos anos 60, eu morava em Jundiaí, e tinha muito parente em Campinas, né? E as viagens que a gente fazia lá, era estado de ferro. A gente passava aquele picotador assim, né? Pegando a passagem. Mas tudo bem. Também eu acho, não sei se eu falei, né? Paramos ali as falsas. Falei, não? Falei. Falei, então, morreram em as falsas. Amanhã... Amanhã... Base Air de Brasília, tu vai estar lá? Eu vou. Dia do Aviador. Pô, a gente vai receber, não é? Ainda não é receber. Nós vamos ser apresentado ao Gripen, isso mesmo? Conta um pouquinho do Gripen pra gente aí, Marcão. Pô, o Gripen caça sueco. Eu perdi a chance de voar no passado. Poxa vida mais... É, vamos ver se no futuro eu faço um voo com ele. Mas é um caça que a Força Aérea tem já trabalhado nesse projeto, já faz um bom tempo. E ele substitui lá de trás, quando eu era piloto de testes ainda, lá na década de 90, eu fiz alguns voos pra testar no lugar do Mirage, né? Que ele substitui o Mirage. E agora, finalmente, depois de todo esse tempo, nós temos o Gripen entrando aí em operação, o que vai ser muito bom pra Força Aérea, pra defesa do país como um todo. Vamos estar lá com o comandante Bermudes, a tropa toda. Vai ter um evento também, muitas autoridades serão condecoradas, amigos da aeronáutica. Vai estar lá, Tarcísio? Sim, senhor. Vamos lá. Vai asfaltar... Não vai asfaltar nada não, Tarcísio. Eu só tenho um encerramento aqui, até pra deixar pra Jorra Jovem Pan, através da equipe aí do Augusto Nunes, fazer seus comentários. Eu publiquei hoje, na meu Facebook, uma matéria da UOL, né? Olha só. Eu publicando uma matéria da UOL. Olha só. Diretora da OMS não recomenda a vacina contra a Covid-19, seja obrigatória. Daí os caras falam, ah, quando interessa pra você, você publica, né? De vez em quando, o UOL acerta, né? Ele não tem, não consegue mentir tanto. De vez em quando, eles acertam, tá certo? E a questão também da OMS. Daí o cara falou pra mim, vários comentários, né? Ah, quando interessa, você acredita na OMS. Quando interessa, você critica. Bem, olha só. Quem falou primeiramente que a vacina não tinha que ser obrigatória? Foi eu ou foi a OMS? Responda aí. Foi eu. Ou, melhor, fui eu. Tá certo também. Pô, você tá português aqui. Tá certo também. O pessoal me fuzila. Fui eu. Que falei, no que depender de mim, não será obrigatória. Até que o Programa Nacional de Imunizações, ali incluído as vacinas obrigatórias, né? Quem decide esse programa é o Ministério da Saúde, do Pazuello, que tá muito bem. Tomou cloroquina e tá bem. Tava mal pra caramba, né? Tomou rapidamente a cloroquina e se safou. E também, a vacina tem que ser certificada pela Anvisa. Eu não mando na Anvisa. Alguns acham que eu mando na Anvisa. A Anvisa, como as agências todas, são independentes. Isso mesmo, Tarcísio? De vez em quando você sofre na mão das tuas agências lá, né? Mas a gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai costurando ali. Sede aqui, sede lá. Em páginas tem razão, outras não. Você também. E vai. Então, a Anvisa não é subordinada a mim, né? Apesar de quem indica para sabatina no Senado sou eu. E, de vez em quando, os nomes são... Realmente são... Não é que são rejeitados, né? Só eles... Antes da sabatina. Não. Aquela de braça. É natural, né? Passa pelo... Pela sabatina no Senado. E, às vezes, lá o pessoal quer indicar... Gente do lado de lá. Ele quer indicar pro lado de cá. Ele chega no acordo e vai... E vai colocando agora as agências melhoradas bastante, perto dos últimos governos. Tá certo? Temos uma própria Almirante Barra, né? Foi uma indicação pessoal minha. Ele é um médico. Excepcional. Vi hoje ele falando, dando entrevistas sobre essa questão da vacina. Realmente é uma pessoa bastante equilibrada. Quem reclama de atraso na Anvisa, veja uns anos atrás. Tá? Tinha coisa que nem era resolvida. Realmente, ele deu seriedade total. E, Anvisa, eu só tenho a... Até ser elogido pra Anvisa. E o Almirante Barra falou também. Em aparecendo uma vacina no mundo, né? Ela vindo pra cá, primeiro a saúde, depois a Anvisa, que vai dar a certificação. Agora, ele não vai correr. Não vai ser em 72 horas, que ele me disse, que ele vai pegar e dizer que autorizar aqui a distribuição no Brasil. Afinal de contas, a responsabilidade é enorme. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É só assim ou não? O que vai ter o galho é começar com o mais moderno. Capitão mais moderno. Capitão transeso. A vacina, dependendo de você, seria obrigatória ou facultativa? Facultativa. Depende de você. É, como eu falei ontem. Não, não, não. Facultativa. E você? Vacina obrigatória ou facultativa? O que ela falou aí? Alguém traduz aí? Facultativa. Ah, facultativa. Pessoal, e agora tem um governador, que eu não vou falar o nome dele aqui, tu não sabe quem é. Tá buscando a maioria no cenário estadual, né? Por estados. Já conseguiu, acho que uns oito governadores. Eles querem entrar com uma ação no Supremo, no Tribunal Federal, pra que o Supremo, então é a vontade deles, de cada estado determine se a vacina vai ser obrigatória ou não. Bem, São Paulo, não temos dúvida que se isso acontecer, será obrigatória, né? Se o Supremo decidir dessa maneira. Eu tenho minhas dúvidas se vai decidir dessa maneira ou não. Mas será obrigatória até porque o governador disse há poucos dias, tem imagem dele, dizendo que a vacina ia ser obrigatória para 45 bilhões de pessoas. Vamos supor que seja obrigatória. Daí o cidadão vai lá e toma a vacina. E ele vem a falecer logo depois. Pode ser pelo próprio vírus. Pode ser uma outra doença, né? Outra doença que é agravada pelo fato de ser injetada a vacina. Ele vai entrar na justiça. Esses cidadãos, centenas de familiares, vão entrar na justiça. Olha aqui, ó, meu marido, meu avô, meu tio, meu tataravô morreu fruto da vacina. Vou entrar na justiça. Agora, dá pra imaginar, né? Dá pra imaginar obrigar alguém a tomar uma vacina? A OMS aqui, a OMS, uma senhora aqui, acabou de dizer, tá? Acabou de dizer, a diretora da OMS, acabou de dizer que não será obrigatória a vacina no que depender da OMS. Agora, alguém já viu, algum chefe de Estado no mundo, eu não ouvi ainda, falar que a vacina no seu país vai ser obrigatória? Alguém já ouviu falar? Outra coisa, queriam que ele comprasse 100 milhões de doses da vacina da China, pois a vacina não tá pronta ainda. Não foi reconhecida pelo Ministério da Saúde? Não foi certificada pela Anvisa? Queriam que ele comprasse? Eu tô vendo algo de imprensa batendo em mim, tá? Batendo em mim. Quanto custaria isso aí? Não sei porque aquele governador, aquele governador que também tem um vídeo dele, outro vídeo dele também, dizendo que vai vender São Paulo todo pra China. De repente, dizer que vai comprar e vai ser obrigatório, ou seja, pra justificar a despesa, vai aplicar. É isso? Não funciona assim. Enquanto eu for para a República, não vai ser dessa forma. Isso é democracia, é liberdade. Ninguém vai obrigar ninguém a tomar a vacina. E quem não tomar, tá? Se ele se contaminar e vier a falecer um dia, a responsabilidade é dele. Agora, forçar o cara a tomar a vacina, tá? Ele pode morrer por outras coisas, mas ter o advogado, achar que houve relação de causa e efeito com a vacina, processar o Estado. Pô, o pessoal, o que serviu muito essa pandemia para revelar foram os aprendizes de ditadores. Figuras nanicas, hipócritas, idiotas, boçais, achando que manda no Estado dele. Vai tomar a vacina. Vai tomar você, pô. Vacina é o que você bem entender. Tá certo? Coca-Cola, tubaína, vai tomar o que você bem entender. Obrigar. E outro povo não vai admitir isso aí. Eu duvido que a justiça, não interessa a esfera que seja, vai obrigar alguém a tomar uma vacina um dia. Isso não existe. Isso não existe. Nós devemos ter liberdade, pô. E ponto final. Quer falar uma coisa pra vacina? Rapidamente, rapidamente. Rapidamente é o seguinte. Só pra lembrar que nós fizemos todos os testes com voluntários pra nitazoxanida. E toda vez que você tem voluntários pra fazer, eles têm que assinar um documento. Ou seja, o negócio não é testado, não é feito ainda. Você não pode obrigar ninguém a participar com um voluntário e colocar sua vida em risco. Nossa. É o que você fez. E esse simples era um, vamos assim dizer, era um vermífugo. É. Não tinha nem efeito colateral, mas mesmo assim tinha que fazer tudo. Terciso, olha só. Quando entra dinheiro público, você tem que ter um cuidado enorme. Você não pode investir numa ponte que liga o nada ao lugar nenhum. Por exemplo, nós temos um leito abandonado, que tá abandonado há décadas, que pega de Santos e vai até Cajati no Vado Ribeira. Eu acho que pra União, com todo o respeito que eu tenho Vado Ribeira, eu sou de lá, não é compensador pelo que a gente tem conhecimento aqui. Seria, por exemplo, qual é a economia do Vado Ribeira? Em grande parte, banana. A banana sobe a serra ali e vai pra São Paulo, pro CEA GESP. E a partir de hoje, ou de amanhã, novo presidente, nova diretoria no CEA GESP. É o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Mela Araújo, comandou a rota e tá chegando lá pra realmente fazer um brilhante trabalho. Ele já conversou comigo, não sei se é hoje ou amanhã a reunião dele com as lideranças do CEA GESP. Vai estar à disposição desse pessoal. O que tiver errado lá, ele vai resolver esse assunto, tá? E pode ter certeza, pode acreditar no coronel Mela Araújo da PM São Paulo, que vocês vão realmente se apaixonar por ele e vão ver que o CEA GESP vai mudar de cara em São Paulo. Não é fácil você mexer em alguns estatais no Brasil. Gostei de ter feito outras coisas mais tempo, mas não é fácil isso daí. Santos Cajati, acho que não tem viabilidade econômica, não tem, né? Tem uma carga ferroviável, né, pra manter aquele trecho dentro da concessão. Agora, a faixa de domínio tá à disposição. Então a gente pode usar, em parceria com as prefeituras da região, a faixa de domínio pra projeto de mobilidade, pra trem turístico, pra largamento de rios... Você acha que uma empresa privada... Porque o leito já tá pronto, vamos dizer, é uma obra que vai ficar mais barata do que não tivesse que fazer tudo. Você acha que uma empresa privada toparia investir ali pra fim de turismo? Pouca carga? A gente tem que fazer o teste, né? Tem que fazer a oitiva do mercado. Agora, a gente vai ter uma noção muito boa sobre isso, quando o nosso projeto de autorização de ferrovias vai aprovado no Congresso. Ele vai dar pra nós essa dimensão exata, porque aí qualquer investidor que queira tomar um risco ferroviário vai poder tomar e ter a propriedade da ferrovia. Vai ser um investimento eminentemente privado. Ele tem uma série de benefícios, com liberdade tarifária, com tempo maior pra exploração do ativo, não tem a reversibilidade dos bens. Então, é um projeto revolucionário, né? Importante pro Brasil, que tá lá no Congresso pra ser votado. Eu fico preocupado a ver com o intérprete, né? Como é que você traduz reversibilidade? Conta pra gente aí... Qual é o nome da Danita, o nome científico da Danita? Fala aí, fala aí. Nitazoxanida. Aí... É duro, hein? Teve muita coisa a falar, mas até sobre a BR do Márcio, seria bom a gente falar sobre isso aí. Alguns estão achando que não é um bom negócio, nós achamos o contrário, é um excelente negócio. Vai até potencializar o frete de caminhões, inclusive muito mais do que é no momento. Presidente, se o navio sai do porto com 18 mil contêineres, 18 mil contêineres tem que chegar no porto, 18 mil contêineres tem que sair do porto. Eles vão chegar de caminhão, vão sair de caminhão. Vai ter até mais trabalho. Cid, tem pergunta aí, Cid?